E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal que fala de RPG de mesa, com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cenário heróis, heróis de balança. O cenário de campanha para Old Dragon 2ª edição. Mas, antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, nos dê o like, nos ajuda muito, nos ajuda bastante. Se inscreva também no canal para você não perder qualquer atividade nossa aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas que possam se interessar no assunto, nesse livro. E nos sigam nas nossas redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Seja bem-vindo a Valândia Ventureiro. Uma terra nova, ainda aguardando o florescer de sua civilização, localizada no sul de um grande ainda inexplorado continente chamado Vetusia, a Terra Velha. Sua história começa há quase 90 anos com a chegada dos primeiros navios dos povos livres. Hoje, Valândia é um reino já estabelecido, fortalecido por uma dinastia respeitada, mas ainda vítima das artimanhas de uma corte, e que eles não é invejosa. Para além das montanhas que a cercam, o continente de Vetusia é uma grande vastidão inexplorada, um mundo de oportunidades para heróis de grande bravura e coração incalto. O forte das terras marginais, o último bastião da civilização, marca a fronteira entre o mundo conhecido e o grande Irmo. Um lugar onde a glória, a morte, caminham lado a lado, repleto de desafios e mistérios. E você, Ventureiro, está preparado para desbravar essa terra de aventuras? O Heróis de Valance é um livro de capa dura, com uma bela ilustração colorida em sua capa, como você pode ver, e vai aparecer ao longo do vídeo, certo? Entretanto, o seu interior, em sua maior parte, é em preto e branco, com ótimas ilustrações, bastante evocativas, segundo o padrão dos demais suplementos de capa dura para o Dragon 2ª edição. O livro possui 131 páginas em suas versões, física quanto eletrônica, possuindo, na primeira, páginas com um papel de boa qualidade. Os autores do livro são os mesmos do livro básico de regras, trazendo elementos e visões diferentes, sem perder a unidade e a coesão das ideias trazidas aqui. A principal ideia do cenário de Heróis de Valance é que o mesmo seja o mundo mais padrão possível, para que os grupos de jogo de Dragon 2ª edição possam abrigar suas campanhas e aventuras, sem necessitar de quaisquer tipos de adaptações, sendo simplesmente sentar e jogar. Isso sem perder os elementos clássicos trazidos na edição anterior, sendo possível rodar qualquer das aventuras lançadas para esta edição corrente, e para a maioria das apresentadas nos Old Dragon Day anteriores. O passo preto do livro começa quando você o tira do plástico, e nós já fizemos isso para ler, mas ao longo deste vídeo você vai ver essas imagens. Logo quando você abre, temos um grande mapa dupla face de Valance, e os reinos dos anões e elfos, e um pouco do planalto dos ermos. No outro lado do mapa temos as terras marginais e todos os ermos a serem explorados. Aqui você pode utilizar as regras de actual, apresentadas no guia de campanhas ermos, que falamos no vídeo que está aqui no card, e o link também está na descrição aqui deste vídeo. Inclusive a escala dos hexágonos muda das terras dos rendos para os ermos, mas isso é bem explicado no livro. E para mapear essas áreas em que os personagens e os jogadores vão desbravando, temos folhas com adesivos, que podem ser coladas nos hexágonos do mapa dos ermos, e que para mim, na minha concepção, é uma ideia muito interessante, e lúdica para cada grupo a sensação de que a Valance deles será diferente das demais. Algo que me chamou muito a atenção, se nome de cara, é que o herói de Valance se assemelha muito na proposta visual, contexto, estilo e cenário, ao que foi apresentado neste livro aqui, o Guia do Viajante de Carameicos. Veja só, esse livro aqui é muito bonito. Eu vou colocar algumas imagens dele, para você ter uma noção e ter um comparativo entre um e outro, para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, certo? Talvez um dia nós venhamos a falar mais sobre esse livro, mas o que nos resta apontar aqui neste vídeo é o que vemos de mais semelhanças entre o Carameicos, o Guia do Viajante, e o Herói de Valance. Não é meramente um copiando o outro, mas sim uma inspiração e diferença, pois há também muita diferença no conteúdo e na proposta. O livro é basicamente dividido em história, política e geografia, sociedade e como usar esse cenário. Certamente não são esses os nomes corretos dos capítulos, mas são as ideias que eles passam sobre o que eles tratam. Vamos falar de forma bastante resumida sobre cada um deles. Além deles, desses que eu citei, temos também um capítulo de introdução, que é bastante breve, mas é muito interessante, pois mostra a visão dos autores sobre o que é e o que não é o livro. Apesar dessa explanação, não afasta as interpretações que possa se ter. Inclusive, a minha respeito de como eu usaria ou não usaria este livro numa mesa de jogo, e sua integração na cosmologia do World Dragon 2ª edição, que é um tema para um vídeo futuro. O capítulo de história é interessante, pois mostra a origem de onde vieram as principais raças de Valance e como chegaram no continente que o reino está. De forma bastante resumida, os humanos possuíam três grandes reinos, os anões e elfos, os seus reinos, em um outro continente distante. Houve um evento cataclísmico que provocou a destruição do ambiente neste continente, forçando um grande êxodo para as terras de onde se tornariam Valance, que já eram habitadas por gnomos e hoffits, que por sua vez vieram de um outro local meio mítico que não há muitos registros a respeito. Também é contada um pouco da história de como o reino de Valance foi se formando até o momento atual dele. Mas o que eu acho interessante nesse ponto é que o livro já vai deixando alguns ganchos para aventuras, principalmente nas terras ruinadas, que é o continente antigo de onde saiu a diáspora que chegou à Valance. O capítulo de Valance fala dos territórios do reino, de suas principais figuras, a capital, no caso, o protetorado, onde vivem os hofflings e gnomos, o reino dos anões e dos elfos, além de várias áreas de interesse, como montanhas, rios, vales e etc. Também são apresentadas algumas das principais masmorras, ruínas e locais onde os grupos podem ir buscar aventura e riqueza, sendo que há algumas aventuras prontas disponíveis para estes locais que oportunamente nós vamos falar aqui no vídeo. A leitura deste capítulo é muito inspiradora, apresenta um texto leve e informativo. Os principais dados sobre os locais abordados e sem entrar em grandes pormenores, deixando de forma intencional lacunas para o Mestre inserir os elementos de sua criação, como figuras políticas, guildas, vilas, entre outros. Neste ponto, eu entendo que difere muito do outro cenário do Dragon, que já abordamos neste vídeo que está aqui no card, e é o Legião. Nele, estes elementos, apesar de terem lacunas e serem preenchidas pelos Mestre, aparentam ter muito mais peso e definição, sendo próximos ao guia de viajantes carameicos, em determinada proporção. Já o capítulo Sociedade mostra um pouco os costumes das raças. A parte da divisão social de Valance, sua organização política, suas leis, organizações como guildas, escolas de magia, aulas militares, companhias de comércio, banco e companhias de aventureiros. Aqui temos mais opções de aventuras, que não envolvam somente sair por aí matando monstros e entrando em ruas mortais, como intriga política, busca por conhecimento, entre vários outros temas interessantes. Também temos algumas explicações sobre os heróis icônicos de o Dragon, bem como temos inserções com o cenário de Legião, de que é algo muito interessante e que, se bem explorado, dá para fazer uma bela campanha de viagem planar cheia de altas confusões. Somos apresentados também às divindades e, principalmente, ao culto aos deuses malignos, que são antagonistas ferrinhos para os grupos dos aventureiros, mas que nem precisam ser adversários de primeira hora, mas podem ser oponentes pontuais ou centro mesmo da campanha, depende de como o jogo progrida. Posso dizer que esses cultos são muito interessantes por não terem muitos detalhes, que permite que o mestre construa de forma que, da forma que ele entender melhor e que seja mais adequado para a diversão dos jogadores. Por fim, temos o capítulo Jogando. Nele temos as explicações sobre como utilizar o mapa, que vem junto com o livro, e a sua integração com as demais regras de X-Call, detalhadas no guia de campanha Zemos. Após, temos várias dicas para aventuras, a venda de criação de rumores e a vila do forte, que é uma ótima integração para a aventura oficial, o forte das terras marginais, essa daqui, e vamos falar em outro vídeo a respeito da encarnação dela nesta edição de UDRAGON. O herói de balança é um cenário de campanha que deve te chamar a atenção por praticamente não te exigir nenhuma regra. Nele é apenas comentado o uso de algumas regras específicas do UDRAGON em situações bastante pontuais, mas que nada te impedem de utilizar em um outro sistema de jogo, como, por exemplo, D&D ou Pathfinder. Ele é um livro de leitura muito rápida e bem escrito, não vai te cansar de forma alguma, além de não te exigir decorar centenas de nomes NPCs ou lugares. A experiência que eu tive de leitura foi a seguinte, basicamente eu li o arquivo PDF na maior parte do tempo, no celular, durante a minha viagem, e de volta para o trabalho. Memorei aquele que uns dois dias para ler tudo, mais ou menos durante duas horas por dia, e lendo no transporte público. Então assim, não foi a melhor forma de ler. Intercalava com a leitura em casa e li normalmente o livro, faz uma leitura para fazer o roteiro em casa já, mas com um pouco mais de calma. Então, basicamente eu tive a experiência de ler tanto o PDF quanto o livro físico, e posso dizer que em ambos os casos é bem interessante. Obviamente, lendo no celular nunca é a opção mais agradável, a melhor opção. Se você tiver a oportunidade de ler um leitor, um Kindle, um Kobo, ou coisa do tipo, talvez seja até mais legal. Ou então um tablet, ou um PC, enfim, talvez seja mais legal. Mas assim, na minha opinião, nada supera o livro físico. Principalmente se eu estiver em casa, bem sentado aqui nesse sofá, lendo o livro com bastante calma e atenção. Mas nem sempre a gente está diante da situação ideal. Então, eu fiz essa leitura também no celular. Como a maior parte dos livros do Dragon, eu estou fazendo uma leitura assim também. Estou voltando a ter essa experiência de ler mais PDFs. Então, não me atrapalhou muito. Se você já tem tempo de ler muito o arquivo em PDF, ler muito livro em PDF, você não vai se sentir muito incomodado. De diagramação, basicamente o livro possui coluna, certo? Então, se você faz assim, às vezes, como eu, que boto a Alexa para ler, não vai dar muito certo. Mas, por exemplo, no celular, você foca até uma coluna e vai lendo até o final, ela foca na outra coluna, a página vai lendo até o final, né? E dá certo. Porque o livro, enfim, o livro que você vai ter que ter conforto e espaço de casa, ou então, bem mais só do que eu, e andar num transporte público bem deslotado. Para você poder bem sentado lendo com o carro. Mas, enfim, as duas experiências foram bem agradáveis da sua maneira. Mas, voltando um pouquinho, os outros cenários para o Dagon guardam bastante diferenças quanto o herói de balance. O Legião, por exemplo, é um cenário muito mais denso e com uma temática mais voltada por Lindark, Dark Fantasy. Já o Ark, que vamos falar sobre ele em breve, é um cenário com influências muito diferentes e marcantes, sendo uma fantasia estranha, exigindo um jogo muito mais voltado à sobrevivência diante dos poderes ocultos, muito maiores que os personagens e até mesmo a questão do meio ambiente. Até mesmo o Tordesilhas, né? Que não é mais um cenário oficial nesta edição, guarda algumas semelhanças com a temática mais aventuresca. Mas, ainda assim, há um certo distanciamento por ser um cenário mais tematizado, mais capa-espada. E, assim, pode falar também que os outros mini cenários do Dragon, como o Senhor da Guerra, que ainda não tiveram a sua versão na edição atual, mas estão meio que prometidos já. e os cenários que saem na Forbida. Então, eles têm... Os senhores da Guerra, eles têm uma particularidade por serem um cenário mais histórico, com inspiração histórica, por assim dizer, porque o Herói de Valência, que é um cenário mais fantástico, apesar de ser um cenário um pouquinho mais pé no chão. E esses cenários, né, que saem no concurso, que foram publicados na Forbida, são cenários mais fantásticos, mas com um foco muito específico. Então, assim, eles, de certa maneira, são muito diferentes, mas tem elementos que você pode trazer para o Herói de Valência, que é o que a gente vai comentar agora. Por mais que o cenário seja o mais padrão, por assim dizer, sendo permeável para as influências que o grupo do jogo possui, não torna impossível você trazer elementos de todos os cenários que citamos até agora, e outros mais, né? Afinal, a proposta dele é ser receptiva a tudo o que o Odaro 2ª edição possui. Inclusive, você pode povoar os mares com os navios piratas de Tordesilhas, para além do plano alto, ou mesmo as terras arruinadas, ter os desertos de areias negras e cenários sem cor de arco, e as companhias de aventureza serem verdadeiras legiões, como ocorre em Legião. Ou mesmo deixar tudo separado, como se cada um fosse um plano material próprio, que esse cenário fosse apenas mais um desses locais do plano material. Paramente, de cada mestre. O livro traz diversos ganchos e dicas para aventuras, mas o interessante é que destaca alguns locais interessantes onde elas podem ocorrer. Sendo que, na realidade, já há aventuras prontas que você pode mexer nesses locais. Nós teremos vídeos próprios sobre cada uma delas no futuro. Como as já lançadas, né? Que a gente fez até um... participamos na live no canal do Dados Críticos, e tem espaço que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo o primeiro, a primeira parte dela, né? Que vocês forem acompanhando outros, que é a última caravana em um todo, né? Isso aqui. Também temos o Tempo Perdido de Turamon, que é outra aventura própria, né? Também lançada no financiamento. O Monte do Desbrio, né? O Forte das Terras Marginais, que mencionamos já. E a aventura, a Tumba dos Ex-Serpentes, que é grátis, que você pode baixar no link que vai estar na descrição do vídeo. Bem como as aventuras do Old Dragon Day anteriores, como os Salões Eternos de Italarnassus e os Apóstolos do Deus Pouco, que vocês podem também baixar nos links que estão na descrição do vídeo. Também as aventuras da edição anterior, como a Crítica do Terror e a Expedição ao Pico do Abismo, que temos vídeos aqui no canal também a respeito delas, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Possui o seu espaço aqui, como retratado em algumas passagens do livro. Ou seja, praticamente todas as aventuras disponíveis para o Old Dragon na edição anterior e nesta edição, podem ser utilizadas em Valencia. E tornam os cenários extremamente versátil, além de facilitar a vida do mestre, que facilmente pode adaptar suas aventuras ou mesmo trazer aventuras prontas de outros cenários e sistemas para cá. O Herói de Valencia, cenário de campanha, pode ser encontrado na loja oficial da editora Burol, bem como nas principais lojas especializadas, assim como em Marketplace. Os principais links para você adquirir estarão na descrição do vídeo. Ele está disponível em sua versão física na loja da Burol por R$99,00. Versão em PDF custando R$19,00. E versão física mais PDF com acesso ao download online por R$109,00. Com o atual download online, sempre recomendamos o vídeo do canal Dados Críticos que explica bem detalhadamente do que se trata. Então o link também para ele vai estar na descrição aqui do vídeo. Na minha opinião, o principal atrativo do Elogio Balance é ser um cenário leve que pode ser utilizado em qualquer sistema de jogo. ou seja, se você não quer, se você não pretende jogar o Drago, não gostou, enfim, não é só pegar, dá para usar o Elogio Balance no D&D, no Dungeon World, no Pathfinder, no Savage Worlds e até mesmo no seu sistema próprio. Serve bem como uma linha mestra de um cenário próprio em expansão. Você iniciando através do que foi apresentado no livro e desenvolvendo para dar um aspecto próprio à sua campanha. Já que para quem joga usando o Drago, é a possibilidade de usar todo o material disponível para rolar suas aventuras no cenário, podendo ser uma grande campanha ou mesmo a ponte que uma aventura e outra para grupos mais casuais. Bem, estamos chegando ao final do nosso vídeo e eu agradeço a vocês por termos acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo com seus coleguinhas, de repente possam se interessar, tenham interesse em conhecer um pouco desse livro ou tenham comentado que querem comprar para tirar as conclusões deles. e também se inscrevam no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, também tem um link na descrição, para mais conteúdo no geral. Beleza? Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.